Olá, no ar nosso boletim com as principais notícias da semana. Uma ação entre o curso de enfermagem da nova faculdade, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Contagem, viabilizou vários postos itinerantes para a vacinação contra a febre amarela na cidade. No início da semana, o SEASA Minas recebeu um desses postos de vacinação. É importante porque as pessoas que não têm a oportunidade de se vacinar durante a semana nos seus centros de referência, podem vir até o seu local de trabalho e receber a vacina. Em dois dias, cerca de mil pessoas foram imunizadas contra a doença. A facilitação agradou quem passa e trabalha no local. Eu estava aqui na empresa e que sabia que tinha posto aqui perto, aí eu resolvi tomar a vacina. É, oportunidade. Foi tranquilo e suave. Porque ainda mais que está tendo essa suspeita em contagem de febre amarela, corri e abracei a causa. Nesta segunda-feira, o Mercado Central de Contagem vai receber 500 doses para imunização. O horário de vacinação será de 8 da manhã às 5 da tarde. E quem for vacinar deve estar com o cartão de vacina. Em todo o estado, mais de mil casos de febre amarela foram notificados com 101 mortes. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Contagem, nenhum caso foi notificado na cidade. Agora o esporte. Neste sábado, o Sada Cruzeiro e o Brasil Quirim irão se enfrentar pela última partida da primeira fase da Superliga. O jogo será no Polo Esportivo do Riacho, em Contagem, às 9h30 da noite, pelo horário de Brasília. A venda de ingressos começa nesta sexta-feira, na sede administrativa do Cruzeiro, em Belo Horizonte, ou no dia do jogo, lá no ginásio. A inteira custa R$ 10,00 e cada pessoa pode comprar até 5 ingressos. Quem parcelou o IPVA 2017 deve ficar atento ao pagamento da terceira e última parcela do imposto que começou a vencer ontem. As placas para pagamentos desta sexta-feira dos veículos são dos finais 3 e 4, na segunda, dia 3, finais 5 e 6, já na terça-feira, finais 7 e 8 e na quarta, finais 9 e 0. Os contribuintes também devem ficar atentos ao prazo limite para o pagamento da taxa de renovação e licenciamento anual do veículo, que vai até o dia 31 de março. O valor é de R$ 92,66. Mais informações em fazenda.mg.gov.br. O Dia Internacional da Mulher passou, mas os presentes continuam em 200 de compras de contagem. Até o próximo domingo, as clientes do Itaú Power Shopping de contagem, que fizeram compras acima de R$ 30,00, ganham um tratamento de beleza especial. Eu fiz massagem, fiz a unha e fiz o design de sobrancelhas. Gostei das atividades das mulheres, que é muito atenciosas e educadas. Uma ideia excelente, né? Um agrado para todas nós mulheres e eu gostei muito. Com certeza é um excelente presente. Já no Big Shopping, a Mulherada tem até este sábado para fazer limpeza de pele, penteados, corte de cabelo, maquiagem, design de sobrancelhas e vários outros procedimentos. Satisfeito demais. Tanto que eu vou voltar de novo. A gente tem a oportunidade de mostrar o nosso trabalho para elas e ainda deixar elas um pouquinho mais bonitas. Está todo mundo gostando bastante. Não é necessário nenhuma compra neste local. Para participar das atividades, é preciso ter mais de 18 anos e fazer um agendamento no Big Shopping, que fica na Avenida João César de Oliveira, 1275, no El Dorado. Imperdível. E o projeto Biblioteca na Praça vai estar neste domingo na Praça da Jabuticaba, no Centro de Contagem. O projeto de incentivo à leitura é para toda a família e que vai contar também com rua de lazer. O objetivo é que a pessoa adquira um livro e leia na praça mesmo. Mas quem quiser levar o livro para casa, poderá fazer um cadastro, hein? O acervo conta com diversos autores e nomes importantes da literatura infantil. O Biblioteca na Praça será das 8 da manhã ao meio-dia. Não perca! Eu fico por aqui. Mais informações você pode encontrar em nosso site, diarodecontagem.com.br. Até mais! Legenda Adriana Zanotto